Foi se misturando, se modelizando e se perdeu E o viador perdeu o limpar e enxergueu Pra julgar o que nem se fazia Coitado do seu amor, de limite e cruíça do céu Quase que o meu feio E acaba morrendo e está quase morrendo Não percebeu Se na hora é do lado pro outro Dessa diferença, nem vai parar Se na hora é do lado pro outro Deva pra mim, por favor Se na hora é do lado pro outro Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai Ficou em sã de jazz Sim, 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 sim Sim, sim, sim